Fala galera, beleza? Aqui é o Dilber, vou fazer um gameplay de Little Nightmare 2, então bora. É a primeira vez que eu tô jogando o jogo, nunca joguei, então vamos que vamos. Acho que começou, hein? Esse jogo, pessoal, ele saiu faz um tempinho, só que eu não tinha feito o gameplay, pois eu não tinha comprado ele e eu comprei agora, que tem uma baixada no preço, hein? Então, vamos que vamos. Eu vi uns vídeos no YouTube e parece que ele é muito bom, hein? Que isso, umas paredes sinistras aqui, parece que é um olho que tem uma porta. O negócio começou bem louco, acho que a gente tava na televisão. Acho que a gente é esse bonequinho aqui com um saco na cabeça. Dá pra fazer aqui, dá pra pular. Dá pra gritar. Dá pra subir aqui. Como que sobe? Dá pra agachar. E acho que só. Dá pra correr, então vamos que vamos. A gente tá na floresta, tá andando aqui como se não estivesse de boa, como se não houvesse nada aqui, sossegado. Mas aqui que corre. Dá pra ir ali por cima? Dá pra ir por cima e por baixo. E aí dá pra ir pra cá? Também dá. Dá pra subir aqui, mano. Dá pra subir aqui. Tem uma caixa ali em cima. Dá não. Vamos ver o que é esse monte de... De bicho aqui, mano. Um corpo ali, velho. Tá, vamos pular. Acho que aqui é mais um tutorial. Ensinar a jogar. Beleza, pulei. Dá pra quebrar aqui? Não, dá pra subir. Beleza. E aqui? Tem que puxar aqui. Como que puxa? RT pra arrastar. Tá bom. Beleza, tutorial então. Aqui agora baixa. Tá entrando aqui na floresta. Dá um gás aqui, mano. Não gosto de passar desses lugares curtos assim não, pessoal. Cê é louco. Tem um sapato aqui. O que serve sapato? Dá pra pegar? Dá pra pegar. Dá pra carregar o sapato? Mano. Tem um corpão ali, velho. Pra subir aqui. Aqui também é... Nossa, o sapato é dos corpos ali, velho. Esse jogo é meio sinistro, hein, pessoal. Aqui acho que tem que pular. Será que é isso? É, ó. O ruim aqui não dá pra voltar. Caminho só de ida. O resto é uma doida, velho. Continua aqui pela direita. O que é isso? É uma armadilha aqui, hein? Vamos ver. Aqui é a armadilha, ó. Já falei? Isso aqui é caixão e vela preta, velho. O jogo já começou trollando. Ai, 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 ai. Joguinho, joguinho. Vou empurrar isso daqui. Tem que puxar pra eu subir ali. Beleza. Subiu. O jogo não tem história, não tem nada. A gente já começou aqui na floresta, cara. Esse saco de pão na cabeça. Ih, vamos descer o... Segura o X pra correr. Acho que vai dar morte aqui pra gente, hein. Tô achando que vai ser caixão, hein. Cê é louco. Quase, velho. Nossa, pessoal. Deu até uma tremida aqui no coração. Cê é louco, mano. Ixi. Tem uma corda ali em cima. Tem um negócio aqui em cima também, que vai cair um caixotão. Então, tá bom. Acho que tem que ir lá por cima. Caramba, meu. Quase que o negócio acertou a gente, velho. Dá pra subir aqui? Não dá, dá pra subir por aqui. Então, tem que balançar na corda. Eu acho que é isso. Vamos ver. Ah, que jogo mentiroso, velho. Pulei certinho, mano. Dá pra subir por aqui? Pula, meu filho. Ah, não. Só por ali mesmo. A movimentação desse jogo é meio travada, hein, pessoal. Não é tão fluida, não. É meio estranha. Nunca joguei um jogo assim. Olha lá, não pegou agora. Não sou eu que sou ruim, é o jogo. Vamos ver. E pressione A para pular. Agora foi. Tem que balançar ali na corda, senão não vai. E aqui, como que aperto isso aqui? Tá bom assim, né? Ela volta sozinha. Ah, que tem um contrapeso ali. Beleza. Ainda estamos correndo. Ixi, é aqui, mano. Aqui dá ruim, hein. Ah, tem um negócio ali embaixo. É por aqui, ó. Dá pra escalar aqui, é isso? Pior que dá mesmo. Tá, e como que eu subo? Caramba, mano. Esse... Sei lá se isso é uma criança, acho que é um bicho. Tem força pra caramba pra conseguir escalar isso daí. Tem uns sapatos. Tem um corvo. Vamos pegar um sapatão? Sapato gigante. Tem quatro aqui. Vou carregar o sapato. Ixi, tem armadilha ali. É isso que eu tô vendo, ó. Vamos jogar aqui, ó. Aí, abraço. Eu acho que tem mais, só que não tá aparecendo. Pronto. Agora é só subir? Descer aqui. Não tem volta aqui também. Tá cheio de armadilha aqui, ó. Aquelas armadilhas de urso. Ó, encostar aqui é caixão. Um gravetinho aqui. Tem uma bem ali onde a gente vai precisar entrar. Só vou puxar isso daqui. Tomara que eu não morra. Vou apertar aqui, ó. É louco, véi. Hi, hi, hi. Ai, que da hora, mano. Aqui vai ter mais, com certeza. Então, peraí. Não dá pra ver, né? Aqui não. Aqui também não. Aí, ó, pessoal. Achei, ó. Nossa. Subi aqui e vou pular pra cá. Ixi, vai ter mais aqui. Certeza. É louco, gente. Jogo cheio de sacanagem, véi. Tem mais pra cá. Eu não posso cair no chão aqui. Se cair, já era. Ixi, não falei. Pular pra cá. E vamos continuar. Acho que as armadilhas acabaram. Como que é? Agora é só continuar aqui? Ih, tem um monte de caixa aqui, véi. Parece que elas caixas que levam os cachorros. Tá, vamos subir aqui. Subir aqui. Tá fazendo alguma coisa ali na panela. Top demais, ó. Vim aqui na geladeira. Tem uma comidinha aqui que tô com fome, ó. Ó, dá até pra escalar os negócios da geladeira. Da hora. Comida da hora aqui, ó. Cheio de bicho. É louco, mano. Esse jogo é bizarro, véi. Vou abrir as portas, as gavetas. Não é que dá? Eita. Então é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Legal o jogo, hein. Meio escuro o jogo, gráfico. Tem outra porta ali. Tem mais coisa pra cá? É uma casa, dá pra explorar. Eita, teve um monte de coisa pra fazer no jogo. Dá pra abrir essa porta? Eu não chego até ali. Parece que não tem nada pra fazer. Tem outro cômodo. Também não chega até ali. Só tem aquela porta pra entrar mesmo. Vou entrar na porta, então. Aqui tem uma escada. Alguém tá tocando música. Dá pra puxar isso daqui? Será que tem que jogar essa parada ali? Vamos ver. Pô, dá hora essa música, mano. Tem uma facona aqui, véio. Ih, quebrou o cabo. Ai, que jogo muito louco, cara. Pessoal, já se inscreve no canal e deixa um like aí que esse jogo é top demais, hein. Ó, tô vendo ali o machadão. Vamos pegar o machadão pra quebrar a porta. Como que eu vou chegar ali? Tem que subir por aqui, eu acho. Dá pra subir aqui? Pula, meu filho. Peraí. Não dá, não. Acho que dá pra vir por aqui, então. Não tá tão alto. Aí, ó. Tô vacilando. É só pular. Pular. Pular o machadão. Esse é a machadada lá, ó. Cara, esse daqui me lembrou um jogo que o cara vem com o machadão, assim. Será que dá pra quebrar aqui, ó? Dá hora essa música que o bichinho tá tocando. Bichinho não, parece que é uma criança. Já era, cadê? Ah, se escondeu. Acho que são duas crianças. Ela ficou com medo, lógico. Vinha gente arrebentando lá a madeira. Ixi, ela correu, mano. Ela ficou com medo. Ela tava presa, a gente salvou ela. Dá pra entrar aqui? Poxa, ela dormiu embaixo da mesa, cara. Ih, que bizarro, mano. Dá pra pegar isso daqui? Dá hora isso daqui, mano. Levar a caixinha de música pra gente tocar a música. Ela tá subindo a escada. Poxa, eu queria subir com... Dá pra subir aqui, não? Queria subir com o machadão. Dá hora o machado, véi. Isso aqui é uma casa. A criança tava ali. Aqui, eu fui pra direita, ela abriu a porta. Ih, caramba. Palhaçada é essa, véi? São bonecos, né? Isso aí, acho que são bonecos. Opa. Acho que agora sim, ela vai... Ah, tá. A gente tá tentando escapar. Ah, os dois tão cooperando agora pra tentar escapar. Eu acho que é isso. Peraí, tem alguém fazendo barulho aqui. Tem um cadeado aqui, véi. Ei lá, vamos subir logo aqui, mano. Aqui é tipo um sótão. Lugar pra você guardar as coisas, é isso? A criança já era, já pegou a amizade com a gente. Acho que vai ter que empurrar, não dá pra subir ali, não. Vai ter que ajudar o outro, vai. Faz o pezinho aí de novo, meu filho, vai. Não? Então tem que empurrar essa parada aqui, ó. Vamos lá. Ajuda aí, vai. Coloca a força aí. Isso aí, ó. Aí é sucesso, hein. Que é isso, mano? Tem uns... Ou é boneco ou é corpo que tá guardado ali. Tem um bagulho pra mexer aqui, parece. Acho que tem que subir aqui. Como que eu vou subir ali? Esse negócio aqui pra mexer. Tem alguma coisa pra puxar? Dá pra abrir essa gaveta? Se quiser voltar, dá pra subir pela gaveta. Tem um tapete aqui. Ah, tô vendo que tem uma chave ali em cima, pessoal. Tô vendo uma chave aqui em cima, ó. Tem que mexer aqui, eu só não sei como que mexe. Tem que achar a ferramenta. É... Aí, ó. Beleza, faz o pezinho aí pra mim. É, tô tentando, né? Aí, ótimo. Ferrot aqui. Aqui, ó. Uma manivela. É louco, arrancou o braço do bicho, mano. É um boneco mesmo, ó. Aqueles negócios que devem estar amarrados são bonecos também. Como que pega isso daqui? Aí, peguei. Mas depois que pega, não precisa ficar segurando o botão, não. Ele só pega e pronto. Pega de novo. Ah, não. Tem que segurar sim, senão ele solta o objeto. Corre, meu filho. Caiu, mano. Que droga. Vai, roda essa parada aí. Ah, tá. Tem que me pendurar aqui, é isso? Peguei a chave. Aí, ó. Agora tem que abrir algum lugar aqui. Tá, pegamos a chave. E aí, dá pra abrir aqui? Ah, não. A chave é pra abrir o cadeado. Pelo que eu tô vendo, esse jogo é de puzzle, hein, pessoal? Tava achando que é jogo de terror pelo vídeo que eu tinha visto. Mas não é de terror, não. É jogo de puzzle. Tem coisa pra caramba pra gente resolver aqui. É isso que eu tô vendo. Vamos descer aqui. Pra gente ver quem será pra pegar a chave. Pô, é difícil, mano. É, louco. Beleza, vamos abrir aqui. Continuar. A gente tá na parte de fora. Tomar cuidado pra ver se não tem armadilha aqui. Olha o tamanho das pegadas aqui, mano. Tem um gigantão, é isso, sim. E aqui eu tenho que subir. Acho que é isso. Tem um monte de armadilha ali, véi. Deixa eu ver como que é aqui. Acho que dá pra escalar aqui, ó. Não, não dá, não. Dá pra colocar essas madeiras ali. Também não dá. Tem um negócio aqui no chão. Dá pra puxar aqui também, não. Ó, dá pra chamar ela pra... Ele, ela, sei lá. Acho que parece que é o menino. Ah, tá. Subi aqui. Ela subiu. Agora aqui. Não dá. Então tem que ir beirando aqui. Já tô me acostumando aqui, cara. Com uns... Tá, não dá pra subir? Vai, sobe, meu filho. Não dá pra andar na borda? Também não. Tá, então deixa eu ver se não dá pra correr daqui. Tem chance. É, pessoal. O negócio aqui já deu uma travada aqui. Deve ter alguma coisa aqui. Esse bagulho de madeira aqui. Dá pra empurrar isso daqui? Dá. Demorei pra resolver essa, cara. O cachotão parece que tava fixo. O jogo tá trolando já. Subimos. O barulho que é esse, mano? Ixi Maria. Passar correndo aqui que eu não sou besta. Já era. Morri. Tomei uma... Tomei uma espingardada na cabeça ali, véi. Acho que tem que passar devagar aqui, é isso? Caramba. Aí é o que? É tipo um açougue? Um frigorífico? O cara tá cortando carne? Acho que eu tenho que puxar aqui, é isso? Pra puxar... Ainda não acostumei com os botões. O botão que puxa isso daqui. Na verdade, não tem que puxar, tem que empurrar. Aí ele me viu, ferrou. Ele viu, ferrou, ferrou, ferrou. Vamos sair correndo. Meu Deus. Pra aqui atrás, ó. Caramba, mano. Sai daqui e corre, meu filho. Vai dar caixão aqui pra gente, hein. É, louco, mano. Aqui, ó. Vou pular aqui e vou entrar no buraco aqui, véi. Tá escuro, não dá pra ele ver a gente. E aí, você é um caçador? Ele tá com um negócio na cabeça, mano. Que bizarro isso. Relaxa, gente. Aqui já era. Ó, o bonequinho tá saindo. Não sai não, mano. Você é louco. Que aí? Vamos. É pra onde a gente vai voltar? O cara. Que bizarro, mano. Vai ficar parado? Se ele ficar parado, eu passo por aqui, ó. Pela grama. Não. Não, não viu. Continua. Acho que na hora que ele jogar a luz pra cá, eu tenho que ficar parado. Mano, você é louco, véi. Ali acaba a grama. Eu tô na dúvida se ele vai andar mais ou se eu vou ter que sair correndo. Acho que vou ter que sair correndo daqui. Tá, o que eu vou fazer? Ele vai jogar a luz de novo, aí eu saio. Só que eu não vou sair correndo, eu vou sair agachado. Vou sair baixinho aqui, agachado. Ah, tá muito devagar. Será que ele vai ver a gente aqui? Pera aí, fica parado. Tem um buraco ali, acho que eu vou cair naquele buraco. Vamos lá. Pera aí, de novo. Agora eu vou. Caiu um buraco aqui. Cai? Ah, caí morto já. E não vale em jogo. É sacanagem, cara. Agora eu vou passar rápido. Que raiva. Não, não viu. Não viu. Não viu, meu filho. Não me viu. Eu vou sair correndo que eu não sou trouxa. Não, não, não. Ah, cara, não dá, velho. Vamos de novo. Tô abaixado. Vou começando a pegar o esquema do jogo. Acho que se eu só andar, ele não vai me ouvir. Ah, ele tá vindo. Ih, caramba. Eu vou ter que ir devagarzinho depois de sair correndo ali e cair no buraco. É, pessoal. O negócio aqui é frenético. É louco o negócio. Ah, entendi. Na verdade, ele se assustou com o pássaro. Não foi comigo. Ah, eu tô andando aqui na grama verde. De boa, devagar. Ó, ele tá vindo. Ai, meu filho, anda mais um pouquinho. Anda. Quando ele virar pra lá, eu vou. Agora eu vou. Aí, desci. Ele nem me viu. Já era. Aí, vamos embora depois de morrer 500 milhões de vezes. Será que ele tá vindo por cima, dando a volta? Ou ele tá... Ou ele desistiu? Vamos ver. Acho que ele desistiu, mano. Vamos vazar daqui, velho. Tá igual um doido daqui. Ixi, não dá pra pular ali, hein? Eu acho que dá. Acho que dá. Vamos lá. É, dá direto pro caixão. Que droga, hein, jogo? E agora? Como que eu vou passar aqui? Já sei. Tem que puxar essa madeira aqui, ó. Os dois puxar, dá pra pular. Na verdade, um segura e o outro pula. Deixa ele pular. Tá, e agora? Dá tempo de eu pular? Não dá. Até cair, velho. E agora? Y para chamar. Tem que chamar ele. Pra quê? Vixe, você é louco. É perigoso, hein, pessoal? Aí o perigo é grande. Nossa. Nossa. Você é louco. Isso que é confiança, velho. Isso que é confiança. Continuar aqui. Aconteceu. Vixe, o monstrão tá aqui de novo, velho. Ah, ele desceu. Eu vou descer também. Ah, ele viu de novo a gente, mano. Sobe, 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 meu filho. Tá recarregando. Tá aqui atrás da TV. Sobe, sobe, sobe. Quase que me acertou, mano. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Por que esse doidão tá atrás? Como assim me acertou? Que mentira, jogo. Ah, não, velho. Não dá. Então, pessoal, essa parte foi roubada, hein. Vai, puxa, puxa. Essa parte foi roubada, cara. Entendi que não pode andar pelas beiradas, é isso. Nossa, a gente caiu na água. Desce, desce, mano. Fica aqui na lama, fica aqui na lama. Aí, ó. Tô na lama aqui de boa. Dá pra afundar na lama? Pior que dá, hein. Eu vou ir na lama aqui nadando devagarzinho. Melhor parar um pouco. Ah, entendi. Ele se afoga. Ele se afogar é caixão. Cara, quanta morte, velho. Ó, acho que eu sei que esquema que eu vou usar, pessoal. É o seguinte. Eu vou ir nadando. Deixa ele passar. Eu vou nadando. Quando ele virar a luz pra cá, aí eu afundo. Ele nem olhou pra cá. Continuar indo. Desce aqui. Coitado dos dois, mano. Tô na lama aqui, velho. Desce aqui, ó. Pronto. Ah, não vai me pegar, né? Porque tá... Deixa eu atirar de novo. Já era. Ixi, acho que ele tá dando a volta, hein, mano. Ainda tá procurando a gente. Subi aqui. O carinha subiu também. Tem que empurrar? Passa aqui. Entendi. Senão nem ia dar pra passar. Que a gente fica sem ar. Só subir aqui agora. Vai, sobe. Ixi, ele vai escutar. Aí passamos. Só sai correndo, velho. Estamos aqui na graminha. Já era, me viu. Ah, mentira. Tinha que ir pra trás da caixa, mano. Ah, jogo. Não tô... Não tô acreditando nisso, não. Ficar aqui. Correr aqui pra próxima. Tira. Isso, agora eu corro. Tira, vão entrar na casa? Aí deu tempo de entrar. Ótimo. Fecha a porta, fecha a porta. Fechou. Vamos subir aqui. Pegar a arma, colocar a arma bem ali, ó. Não, vai atirar? É isso? Caracas, velho. Caracas, velho. Ixi, mano. Cê é louco, velho. Caramba, o bagulho sinistro, mano. Caracas, velho. Eles deram um tiro no mostrão, mano. Olha o estrago que fez na porta. Vamos subir aqui. Caramba. Sinistro isso, velho. Eu vou correr aqui como se não houvesse amanhã. Empurrar isso daqui, ó. Cair em cima e já era. Deixar o rio levar. Parece que a gente fugiu. Fugimos do monstrão. A gente deu um tiro na barriga dele, velho. Cê é louco, mano. Eita, tá afundando, mano. Aí dá pra olhar, dá pra mexer na câmera. Pô, esse jogo não tem história, cara? Todo mundo falando que esse jogo era mó da hora e tal. Lá no YouTube e tal. Cadê a história? Eu gostei da forma de jogar. O que é isso? É um patinho de borracha? No meio do nada? No meio do mar? Mano, a porta tá afundando, velho. Caramba, mano. Tavam as duas criancinhas lá. O que é isso? É uma televisão? É um monte de televisão. Olha, meu. Gigante esse lugar que a gente tá. Não sei se isso é uma represa, um rio, um mar. Sei lá. Nossa, muito louco, hein? Mó neblinona doida, cara. Cara, a música tá ficando sinistra. Eu tô achando que essa porta vai afundar, velho. Eles levantaram. Vixe, eles estão indo por meio do nada. Não tem nada pra lá, cara. Tá vindo uma onda, parece. Ah, não. É uma cidade, velho. Parece uma cidade. Um monte de prédio torto. O prédio parece que tá caindo. Engraçado que o nosso bonequinho ainda tá com um saco de lixo. Com um saco de pão na cabeça, né? Aí, ó. Subi aqui. Eu já vou correr, que eu não sei o que que tá indo usar a guarda. Bom, o amiguinho não vai correr, não. Vem, meu filho. Olha lá, dá pra pegar na mão dele. Da hora, hein? Olha, tem outro aqui, ó. Isso, é outra criança? O que que é isso, mano? Era uma... Uma alucinação? Ok. Será que eles estão bem doidão, os dois? Entramos na casinha. Negócio pendurado ali em cima. Tem uns corvão aqui. Tem uma caixa, sapato. Tem que puxar a caixa pra cá? Não vai vir, não? Tava achando estranho. O que que é isso? É tipo... Aqui é um negócio de... Aqui é um bar. Aqui parece que é um bar. Pra passar aqui? Tem um monte de televisão aqui. E aqui tem um caminho. Se ele fizer o pezinho, eu consigo subir aqui. Isso. Já vai, meu filho. Eu tenho que puxar ele, vem. Não? Ixi. Eu tenho que subir essa parada aqui. E agora? Ele ficou pra trás, mano? O que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que puxar essa corda. Vamos puxar essa corda? Ah, jogo. Aí não dá. Então, pessoal. A movimentação é muito estranha, cara. Ai, caramba, viu? A movimentação desse jogo é muito estranha, velho. Meu, ainda tô tentando me acostumar com os controles aqui. Vamos lá. Tenho que balançar aqui. É isso? É isso. Tenho que chutar esse negócio. Não sei... Ah, tá. Se eu chutar ele, eu vou subir com ele. Agora eu subo. Eu balanço aqui mais um pouco. E morro. Aí, ó, sacanagem. Muita sacanagem, cara. Então, pessoal. Ainda não me acostumei com os controles. É isso que ia estar acontecendo. Agora entendi. Esse daqui pula. Esse daqui gruda aqui. Então, peraí. Beleza. Agora eu fico balançando aqui. Um chutão. Dois chutão. Três chutão. Agora sim. Pulei. Pra cá. O que tem aqui? Agora tenho que derrubar essa televisão lá pra ele subir. É isso? É isso aí. É isso aí. Sai daí, mano. Beleza. Vamos pro próximo andar aqui. Do prédio. Será que ele vai me pegar de novo? Vai. Vai me pegar de novo, cara. Ixi, eu morri, mano. E aí? Como que eu vou subir aqui, velho? Tá estranho aí isso, hein, pessoal? Eu acho que dá. Acho que eu pulei errado. Vamos ver. Ah, dá sim. Eu tinha vacilado. Faz morte doida aqui, mano. Beleza. Pra cá agora não. Pra cá foi por onde ele veio. Vamos por aqui. Aí pula aqui. Vamos continuar. Agora é só entrar aqui. Tem um corpão ali, velho. Pra passar aqui nesse buraco da porta? Dá. Quase que não dá. Vixe, a televisão ligou. Vixe, tá doendo a cabeça dele, mano. Vixe, 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 vixe. Dá tordoamento no bichinho, mano. Vazado aqui. Eu acho que eu tenho que até a TV desligar. Vamos lá desligar ela. Nossa, que dor na cabeça, ó. Desligar essa parada. O Zé era pra sintonizar a transmissão. Sintonizou. Como assim, mano? Não entendi ainda, pessoal. Use L. Ah, agora entendi. Tem que sintonizar o negócio aqui. Peraí. Aí, consegui. Ah, aquela porta que tava no começo do jogo, cara. Mas o que aconteceu? A gente entrou na televisão? Que louco, velho. Tá bem lento. E o nosso amiguinho ficou pra trás? Vixe. Os dois tão bem loucos. A TV desligou. Será que eles estão em uma ilusão? É isso? Vamos subir. Caímos no lixo. Tem que subir aqui, certo? Ah, não. Tem que puxar isso aqui. Tô vendo ali um buraco ali, ó. Pronto. Acho que tá bom. Só dar a volta. Passar por aqui. Aqui, isso é um parquinho. Tem um relógio ali em cima. Não sei se isso é uma escola, uma igreja. Tô até vendo um lugar pra subir aqui, ó. Alguém já fez esse mesmo caminho que a gente vai fazer. Olha ele chutando a bola. Que da hora, meu. Fazer o gol, né? Já que ele chutou. Já era fazer nada. Vamos embora, ô. Você é louco? Bora, vazado aqui. Como que sobe aqui? Caramba, caiu, mano. Que palhaçada é essa, Jogo? É pra você ver que é criança mesmo, né? Ele viu a bolinha ali e começou a chutar, cara. Vou abrir isso daqui. Ô, tá saindo fumaça ali, mano. Uma impressão minha. Parece a casa que a gente tava no começo. Deixa a continuação pro próximo episódio aí. Se inscreve no canal aí pra me ajudar e pra dar aquela força. E valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.